Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo Se o Renato opulsa de repente, finaliza diferente e faz o segundo gol no Courtois O Brasil empata e vai pra frente, vira a partida e vence, talvez o Hexa da gente ia rolar Ou se o Mbappé dá um chute quente que o Neuer não defende, se chutasse como um gênio Ribamar O Paris levanta a tchêntchê e o Sheikola de presente, dá algum país inteiro pro Neymar O Neym, teria seu apogeu Vencer com o PSG, tem que ser um D Pensa que louco se o Lincoln não tem a perna torta E marca para o Mengão ganhar a taça pro tropa Se a liberta já formou o carnaval da hora O Mundial ia canonizar um J.J. Pensa se naquele lance em 2014 sai gol do Pinilla Já não daria mais tempo de classificar na nossa canaria Nosso menino Neymar não teria apanhado do tal do Zuniga E aquela terrível partida do 7 a 11 que ele existiria E se o Tricolor não tivesse a barreira toda esprocada E se o Tão do Robô só seria uma bolada e uma bunda inchada O immortal poderia vencer a partida e levantar a taça E o rei norte seria um Deus a trazer o Mundial duas vezes pra casa Cê já parou pra imaginar Se o destino as vezes fosse no caminho oposto Se em momentos que marcaram O final da história acaba sendo Meu pai, o que gol fez o Pedrinho que pintura A vida do Corinthians é dura Se o bar não anulasse o gol de placa do Pedrinho Os gaviões talvez levasse o tetra pro seu ninho E se o Danilo não estivesse tão iluminado Levasse o gol e o time da Chape fosse eliminado A taja já tão sofrida Aquele triste acidente não teria rolado E estariam aqui com a gente Por quê? Por que isso aconteceu? É difícil entender O plano de Deus Cê já parou pra imaginar Se o destino fosse pra um lado oposto Se em momentos que marcaram O final da história acaba sendo 2014 irmão só imagina Se o Iguain botasse a bolinha na redinha O Messi, a copa, a festa, a vibe E a gente aturando a Argentina E se o Sérgio Ramos não conseguisse torcer O braço do Mano Salah como é que ia ser O Liverpool e Erguê, aquela Champions League E a bola de ouro iria pra quem do Egito é o rei E se o fenômeno em vez de passar mal Tivesse bem contra a França na final Talvez o Dani iria levar um pau E o Penta chegaria antes em nosso quintal Imagina se o Diego Souza não tivesse errado E o Timão levasse um tombo da motocicleta Teria para todos sempre um feito inusitado O único campeão do mundo sem ganhar liberta E o mundo iria para outra direção Talvez o Vasco dominasse com um super time Talvez o Mengão caísse numa depressão E pouco a pouco se tornasse uma versão do Ibis Já pensou? Cê já parou pra imaginar Se o destino às vezes fosse no caminho oposto Se em momentos que marcaram o final da história Acabasse sendo outro